Lançada oficialmente pela Prefeitura de Campinas, a Operação Verão vai mobilizar até março de 2024 diversas áreas no socorro a situações de emergência e desastres causados pelas chuvas fortes e temporais típicos de verão. O encontro realizado na Sala Azul do Passo Municipal, na tarde de quinta-feira, reuniu o vice-prefeito Wanderlei de Almeida, o Vandão, com os representantes do Comitê de Gestão de Risco e Desastres da Operação. A apresentação das ações foi acompanhada por secretários municipais e também pelos vereadores Carlinhos Camelô, que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, Jair da Farmácia e outras autoridades. Segundo o vice-prefeito, Campinas vai investir R$ 517 milhões, que são recursos do Fundo Clima, na prevenção de enchentes, principalmente nas avenidas Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. É um financiamento do BNDES, que o prefeito Dário já está há alguns meses trabalhando isso. A gente apresentou os projetos do BNDES, teve a aprovação prévia. Estamos, nesse momento, aguardando a autorização legislativa da Câmara Municipal. Já votou em primeira, deve votar em segunda discussão no começo da semana. O trabalho vai ser um trabalho preventivo. Olha, a importância da gente estar representando o Legislativo é estar dando toda a atenção necessária para o Executivo e estar participando de todo esse empenho que está tendo o Executivo através de várias ações que vão ser feitas em prevenção a esses momentos climáticos que estão acontecendo na cidade de Campinas. O decreto número 23.066 da operação foi publicado na última sexta-feira, dia 24 de novembro, no Diário Oficial do Município. Faz 20 anos que nós não tínhamos decreto de situação de emergência, ocasionado por chuvas, como aconteceu esse ano, em fevereiro desse ano. Tivemos uma situação bastante difícil e hoje a grande preocupação da Defesa Civil é que isso tem se estendido durante todo o ano. Nós estamos tendo os extremos de ondas de calor e, consequentemente, tempestades também muito intensas. A Operação Verão reúne a administração direta e indireta do município, órgãos estaduais e a sociedade civil em um trabalho integrado para prevenir riscos de desastres e situações relacionadas às chuvas. Vamos trabalhar em quatro níveis, como observação, atenção, alerta e alerta máximo. Hoje várias cidades estão em estado de atenção já e a tendência é que, cada vez que você tem estado de atenção, você aumente as vistorias preventivas. O encontro contou ainda com a presença da pesquisadora Ana Maria Ávila, do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp. De acordo com a pesquisadora, as temperaturas no estado de São Paulo devem ficar um grau acima da média neste verão. Situação semelhante de chuvas intensas, impulsionadas pelo fenômeno do El Ninho, também foram observadas em outubro e novembro de 1992. Então, um verão com temperaturas mais altas significa que nós poderíamos ter chances de chuvas mais intensas, porque é um componente para as tempestades, são as temperaturas mais elevadas. Durante a reunião, a secretária de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, apresentou o projeto do kit de linha branca para famílias desabrigadas. O kit será adicionado ao que já é oferecido, como colchão, cobertor e o cartão Nutrir. Na última operação, 179 famílias foram atendidas pela assistência. Este ano há um diferencial. Nós teremos um kit, kit de linha branca, onde tem travesseiro, fronha, lençol de elástico e lençol de cima, além de um kit de higiene também para homem e para mulher. O objetivo é atender na emergência, aquela situação em que a família perdeu tudo ou não tem como recuperar os bens que ali estão. Nós também temos disponibilizado na Assistência Social o abrigamento, caso aquelas famílias não tenham nenhum familiar ou ninguém que possa acolher. Uma das metas deste ano é promover o envolvimento da sociedade civil em ações de autoproteção. Para isso, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil e do Departamento de Informatização da Secretaria de Chefia de Gabinete, modernizou o site Campinas Resiliente. A página reúne todos os alertas, informações sobre o clima e ferramentas de monitoramento ao alcance da população. Então, às vezes, as pessoas estão em casa, dormindo, achando que estão seguras, e você pode ter uma trinca, uma fissura, uma queda de parede, uma pessoa ir a óbito. Então, essa é a grande preocupação nossa. Quer dizer, as pessoas estejam atentas aos alertas que são emitidos pela Defesa Civil, recebam as orientações também. Quando a Defesa Civil faz uma interdição do imóvel, elas acatem, porque nós estamos observando muita resistência disso. Obrigado. 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 Obrigado.